Nossa Gente Guerreira Estádio do Morumbi, São Paulo, você tem aí imagens com magnífica presença de público, um público calculado em 100 mil espectadores que deve propiciar uma arrecadação superior a 4 bilhões de cruzeiros para o primeiro jogo, São Paulo-Palmeiras, Palmeiras-São Paulo grande decisão do Campeonato Paulista 1992 Nós vamos então agora confirmar as duas equipes que vão se enfrentar Inicialmente o Palmeiras O Palmeiras vai com César Mazinho, número 2 Toninho, 3 Edinho Baiano, 4 Dida, 6 César Sampaio, 5 Daniel, 10 Cuca, 8 Carlinhos, 7 Evair, 9 Izinho, 11 O técnico é Otacílio Gonçalves O São Paulo Zete no gol, camisa 1 Vitor, 2 Adilson, 3 Ronaldo, 4 Ronaldo, 4 Ronaldo, Luiz, 5 Ronaldo, Luiz, 6 5 Pintados, 8 Cerezo, 9 Palinha e 10 Raí, formando meio campo com Cafu e Miller 11 e 7, respectivamente, complementando a equipe O técnico é Tele Santana O árbitro Escolhido por sorteio entre 6 nomes indicados pela Federação Paulista Oscar Roberto de Godoy Este o árbitro que vai apitar esta partida no Morubi Ele será auxiliado por Oscar Piffer, bandeira vermelha e Carlos Schiller, bandeira amarela Tudo pronto, portanto, para o início desta partida Está aí o Evair para fazer a movimentação inicial da bola Bola rolando, saída do Palmeiras Bola recuada ali para o Camisa 4, Edinho Baiano, tocando lá para o Mazinho Primeira falta marcada pelo árbitro da partida Oscar Roberto de Godoy Está jogando o Palmeiras Bola fica dominada ali com César Sampaio Lançamento para o ataque do Palmeiras Buscava o Zinho Foi muito longo Reposição de bola com o Vitor É o São Paulo trabalhando agora com o Ronaldão Volta pelo meio com a Dilson Vitor São Paulo começa fazendo um jogo tranquilo No seu meio campo Tentando partir agora para o ataque com o Cafu Jogador de extraordinária valia para o São Paulo Esse Cafu Hoje jogando com a camisa número 11 Como atacante Deslocado aí pela direita Que é a posição onde ele gosta de jogar Ele que é lateral direito Originariamente A Dilson Lançamento lá para o ataque do São Paulo Lançamento lá para o ataque do São Paulo Efetivamente com o lançamento da bola Para a defesa do goleiro César César Sampaio Ronaldo Aí o Cafu Deixa com o Vitor Vai o Cafu Vitor São Paulo vai no jogo da paciência Porque já descobriu que o Palmeiras chegou com muita disposição nesse jogo Aí pintado Tocou para o Ronaldo Luiz Tentou passar pelo Zinho O árbitro marcou a falta do Zinho Aí você confere Bola cruzada Toninho tira Voltou Cafu E é gol Gol Do São Paulo Cafu pegou na veia do jeito que veio a bola Ela pingou Ele mandou Vê de canhota Sem qualquer chance para o goleiro César Aos 11 minutos de jogo Primeiro tempo Cafu Acerta Um canhonaço de canhota Veja outra vez De primeira Do jeito que veio ele mandou Não teve chance para o goleiro César do Palmeiras Olha aí o golaço do Cafu O São Paulo sai na frente na decisão Vibra a galera no Morumbi Aí o Daniel Vai Carlinhos Se atrapalhou Caiu dentro da área O Bato marcou ali Uma falta fora da área Ele saiu realmente desequilibrado Quando ele caiu dentro da área É, foi aí que ele foi calçado E já quando ele chegou na área Estava desequilibrado O Zinho está mais ao jeito para bater de canhota Vai Carlinhos Passou Bateu Zinho Segura firme o goleiro Zete Jogada ensaiada Com a passada Sobre a bola Pelo jogador Carlinhos E o Zinho batendo Mas o Zete estava atento Para fazer a defesa Vamos agora com 21 minutos Mais 15 segundos Do tempo inicial No Morumbi Em São Paulo O placar Um Para o São Paulo Cafu Aos 11 Zero Para o Palmeiras Aí o Mazinho Também no Palmeiras Houve uma troca de camisas aí Na hora de entrar em campo O Daniel está com a 8 E o Cuca está com a 10 Daniel com a 8 O Cuca com a 10 Edinho Baiano e Dida Também trocaram Edinho Baiano com a 6 Dida com a 4 Aí falta Outra vez Contra o São Paulo O Cerezo não gostou Aí outra vez Colocado o Zinho Também colocado ali O Carlinhos E o Evair Agora o Evair Chutou em cima da barreira Sobrou para o Palmeiras Bateu E a gol Gol De Cuca Para o Palmeiras Daniel Camisa 8 Foi Daniel Camisa 8 Aí está Apanhou a sobra Da barreira Veja outra vez Sobrou livre Para o Daniel Que estava só esperando Como se já adivinhasse Que ia acontecer Essa sobra Mais uma vez Tudo igual Tudo igual no Morumbi Palmeiras 1 Daniel Camisa 8 É o Ronaldão Levanta a bola para o ataque Procurava o Miller Chegou junto o Toninho Aí Domina Volta para o Cerezo Bota na frente Para o Palinha Toca na frente Entra Corta de qualquer maneira De ir o Baiano Vai Evair Ganhou a parada Na primeira Na segunda Vai Evair A chance é boa Para o Palmeiras Vamos acompanhar O ataque do Evair Finalmente O Ronaldão Consegue aliviar Ficou sozinho Na parada O Evair Assim mesmo Ela voltou Evair Não alcançou Agora Ela sobra Com o Vitor Agora Houve o empurrão Do Dido Houve a falta O árbitro está pedindo calma Ali Ao jogador Dido Vai muito bem O árbitro da partida Oscar Roberto de Godói Aí o Vitor Voltando para o Cerezo Cortou bem O Edinho Baiano Passou de passagem Pelo pintado Lá vai ele Toca na frente Procurava O Evair Ele acredita Vitor chega primeiro Insiste o Evair Aí o Vitor Evair acaba cometendo a falta Leva as mãos à cabeça Mas realmente cometeu a falta Aí você confere o tempo 30 minutos Um para o Palmeiras Daniel Um para o São Paulo Olha o Evair batendo Segura O goleiro Zete Fez tudo certinho O Evair Veja outra vez Veja como ele limpou O lance E bateu Mas teve que bater No meio do gol No meio do gol Onde estava o goleiro Zete César Sampaio Dominando Ficou caído ali O Raí Está valendo a jogada O Daniel Tocou ali pro Cuca Sobrou pro Zinho O Daniel O Daniel se atrapalhou Aí você vê a jogada Veio com uma Veio com uma saúde Do Miller Do Miller Raí Prende a bola Sobrou pro Palinha Atenção Insiste Miller Cai na área Quero o pênalti O Apto está na dúvida Aí Acompanhe de novo O Apto vai dar cartão Aí Ele foi cercado O Apto vinha muito bem Até agora Veja outra vez Não houve o pênalti não O jogador do Palmeiras Foi na bola Depois é que o Miller Chegou Cartão amarelo Pro Raí Cartão amarelo Pro Camisa 10 Do São Paulo Raí Não houve realmente A penalidade Você teve a oportunidade De conferir no replay O jogador Do Palmeiras Foi na bola Depois é que o atacante Do São Paulo caiu Você confere o cartão Para Raí Camisa 10 O terceiro cartão Amarelo no jogo Está dirigindo A partida Com muita personalidade O Oscar Roberto de Godói Você vai rever aí O lance Essa confusão toda Você revê o lance Veja como o Mazinho Foi na bola Depois é que o Miller Chegou e caiu Agora a falta do Cerezo Em cima do Carlinhos O Cerezo realmente Está saindo do sério A turma do Palmeiras Está bronquinhando Com o Cerezo Porque ele pegou Para valer O Cerezo está muito nervoso Nesse jogo Veja por trás Ele ficou com o cartão Amarelo ali Na mão O árbitro Veja Ele tirou o cartão Amarelo Mas ele não mostrou Não Ficou no barato Para o Cerezo Isso aí Aquela confusão Ali o árbitro Ficou apenas observando O Cerezo realmente Está fora do normal Aí o Zinho Faz boa jogada o Zinho Protege a bola Assiste o Cafu Em cima dele Vida Cafu roubou Tocou para o Raí Aí no carrinho César Sampaio Estouro de bola Pertence ali ao Zinho Outra vez César Sampaio Trabalhando com o Cuca Vira o jogo Para o outro lado Aí o Mazinho Domina no peito Acabou perdendo Vai o Palinha Falta Por trás É falta para cartão Vermelho Cartão vermelho Está expulso O Mazinho Mas a verdade É que o árbitro Que vinha Tão bem Acabou Se perdendo Ele tinha que dar o cartão Para o Cerezo Que fez a mesma coisa Que o Mazinho fez Ele não deu O Mazinho foi por trás Exatamente E aí está Imediatamente Ele dá cartão vermelho Para o Mazinho O Palmeiras fica Desfalcado Inclusive perde Um jogador importantíssimo E o árbitro Começa a se perder Na arbitragem Começa a se perder No seu trabalho Quando alcançamos 35 36 minutos De jogo No tempo inicial No Morumbi Sai Mazinho Mostra a camisa Do Palmeiras Para a torcida Do São Paulo Bate no peito Porque recebeu Uma vaia Da torcida Saiu mostrando A camisa Do Palmeiras Mas o árbitro Realmente usou Agora de dois pesos E duas medidas O Cerezo Fez jogada Idêntica E num lance Inclusive de menor Expressão Porque era um lance No meio do campo O Cerezo Veio por trás Deu uma rasteira No adversário Aí você Revê o lance Do Mazinho A falta existiu Realmente Ele veio por trás Cometeu a falta Em cima do Palinha Palmeiras agora Vai ter que trabalhar Dobrado Zinho Recuou bastante O Zinho Vira a jogada Na esquerda Pro Dida César Sampaio Aí Adinho Baiano A bola sobra Para a defesa Do São Paulo Pintado Trabalhando com o Cerezo Aí a bola Corraí cruzando Tirou Dida de cabeça Cerezo Ronaldão Aí o Ronaldo Luiz Voltando Entregando Para o Pintado Levanta a bola Pintado na área Puxa Puxa Tira dali César Sampaio Aí o Carlinhos Miller Vai Miller Cruzando na área De cabeça O Cafu vai sair O Cafu vai sair no gol O Raí Gol BOOOOOOOL Do São Paulo O Raí Uma jogada De expressão Do Raí Numa jogada Maravilhosa Do Cafu Numa jogada Numa jogada Iniciada com o cruzamento Do Miller O Cafu Teve o mérito De lá no segundo pau Arrumar as bolas Para o meio Outra vez Para o Raí Confere Você revê Você revê A jogada Raí Camisa 10 Aos 38 Faz São Paulo 2 Palmeiras 1 E o Palmeiras Fica numa situação Difícil Aí Raí Comemorando 40 minutos Vamos para 41 minutos De jogo Palmeiras 1 São Paulo 2 Para o São Paulo Marcaram Cafu E Raí Daniel Marcou Para o Palmeiras Aí você confere Agora corretamente Daniel Aos 23 e meio Raí Aos 38 Cafu Aos 11 Os marcadores Nesta partida Até agora 2 a 1 Para o São Paulo Vai o São Paulo Vai com o Palinha Miller Pintado Raí Tocou Para o Palinha Apareceu ali Daniel Tocou Carlinhos Por trás Derrubado Pelo Cafu Está valendo a jogada Chegou para o Cereza O árbitro Já está meio perdido Agora Ele vinha muito bem Até o momento Em que o Cereza Cometeu aquela falta E ele não Deu o cartão A partir dali Ele se perdeu Porque em seguida Foi obrigado a dar Um cartão vermelho Para o Mazinho Quando o Cereza Merecia Dose igual E aí Fica muito ruim Para a arbitragem Aí a bola O Miller Voltando Tocando para o Pintado Daí para o Cereza Vamos com 42 e meio Voltando 2 e meio Para acabar É o primeiro tempo No Morubi Em São Paulo Cereza Voltando com o Pintado Procurava o Palinha Voltou Pintado Abriu a jogada Na esquerda Para o Miller Lá vem o cruzamento Para a área Aí o Camisa 6 Edinho Baiano Tranquiliza Tocou ali Para o Daniel Quando o Ronaldo Luiz chegava O Abriu vai marcar A favor da equipe Do São Paulo Aí o Ronaldo Luiz Está jogando A defesa Do Palmeiras Edinho Baiano César Sampaio Levanta para o ataque Procura Evair Domina no peito Não pode dar conclusão A jogada Ronaldo Luiz Vem Tira Ela volta ainda Para o Palmeiras Daniel tocou na frente Ela voltou Com César Sampaio Aí o Toninho Quem recuou Para o lugar do Mazinho Na realidade Foi o Daniel Mas ele não fica lá Entra Ronaldão Tira dali Volta a bola Com Toninho Baiano Evair Lutando com o Ronaldo O árbitro Marcou a falta Ronaldo Em Evair Uma falta perigosa Contra o São Paulo Lá colocado está O Evair Também o Zinho Está colocado por ali E mais o Carlinhos Aí o hábito Aponta o local Para a formação Da barreira do São Paulo Na altura da marca penal Um pouquinho para a esquerda Em relação à defesa Carlinhos Zinho E Evair Zinho bateu Tocou na barreira Sobrou Deu um bico Para o alto Ali o Ronaldo Luiz Ganha o escanteio Palmeiras Você confere o tempo 44 minutos Mais 50 segundos Estamos Sobre a hora Para terminar O primeiro tempo Escanteio A favor do Palmeiras Zinho na cobrança Lá vem o escanteio Dizinho Tira Ronaldo Ela voltou com Daniel Tocou para o Zinho Foi empurrado É falta Contra o São Paulo Tempo regulamentar Esgotado 45 Mais 15 segundos Estamos agora Por conta Dos acréscimos Do tempo Dados pelo árbitro Oscar Roberto de Godoy Toma boa distância Para a cobrança Ali Carlinhos Bateu Carlinhos Lançou na área Tira a defesa Do São Paulo Com o jogador Adelson Voltou ainda Para o Palmeiras Tocou Daniel Bateu Subiu muito O chute Do Daniel Agora Aí você Revê No placar Dois Para o São Paulo Um Para o Palmeiras O AP já está olhando o cronômetro Quando termina O primeiro tempo Fim de papo Aos 46 e meio Fim de papo No primeiro tempo Começa o segundo tempo Saída do São Paulo Bola rolando Aí domina No peito Pela defesa Do Palmeiras Dida Trabalhando Com Toninho Aí vai O Dida Edinho Baiano Toninho Carlinhos Toca para o ataque Sobe Ronaldo Para cortar Ela fica com Toninho Cerezo Está para a corrida Do Cafu Marcação Do Camisa 5 César Sampaio Cafu Leva Na velocidade César Sampaio Faz ali Ganha cartão Amarelo Correto Aí eu acho que o Arco está correto Porque realmente O César Sampaio Cometeu a falta Falta E aí como ele reclamou Bateu a bola Deu um soco na bola Botou as mãos na cabeça Aí o juiz Deu-lhe cartão amarelo A falta vai ser cobrada A favor da equipe Do São Paulo Vitor César Sampaio Tirou na cabeçada Eu estou aí com Ronaldo Luiz Miller Ronaldo Luiz Envolvendo Aldida Cruzamento na área É perigoso Tira César Sampaio São Paulo Quase chegou lá Outra vez Agora Aldida Veio Para o lado direito Veja aí ele está Mas ele foi envolvido Nessa jogada César Sampaio Foi quem tirou E mandou para escanteio Escanteio cobrado Pelo São Paulo Afasta bem A defesa do Palmeiras Com Toninho Sai jogando Carlinhos Vai na velocidade Tocou ali para o Daniel Para o Carlinhos De novo Cafu Chegou junto Era o jogador Ronaldo Marcou a falta O jogador Carlinhos Em cima do Ronaldo Do Ronaldo Luiz São Paulo Vai para o contra-ataque Agora O jogador Cafu O Raí se mete lá Pela direita O passe é com ele Vai para a marcação César Sampaio Raí volta para Cerezo Levanta a bola Procura na esquerda Miller domina Tem ali o Ronaldo Luiz O Miller cruza para o meio Entrou cortando Edinho Baiano Completa Toninho para fora da área Volta aí com o jogador Camisa 5 pintado Deixa com o Miller Olha a preocupação do Tele Vitor Passou de passagem Vai Vitor Matheus Segura O goleiro César Uma estocada Do Vitor Ninguém esperava Essa corrida Você revê todo o lance Ele fecha para o meio Vem Viu a chance Matheus Sorte do Palmeiras Que o César Estava bem colocado E segurou firme Aí vai ir voltando Tocou para o Cuca Foi derrubado A falta cometida Ali pelo Cafu Aí você revê o lance Foi o Adilson Não foi o Cafu não Vamos ver o que fará o Palmeiras Mas aí agora Colocado o Carlinhos Chutou violento Vete Espalma Foi o Daniel Quem chutou Essa bola Afastando A defesa Do São Paulo Ela volta ali Com o Cafu Aí Fica no chão Aí o Raí caído O Arco marcou a falta Aí você revê A beleza de defesa Do Zé Num chute Inesperado Do Daniel Está todo mundo esperando Aí a cobrança Ensaiada Aí outra falta Agora em cima Do jogador Vitor Está valendo O Arco marcou Essa falta não Ficou caído O lateral do São Paulo Cinquenta e seis Vamos para cinquenta e sete minutos São onze Quase doze minutos De jogo No tempo final E você confere o placar Dois a um Para o São Paulo Defende-se o São Paulo Lateral para o Palmeiras O Vitor continua caído Aí Ele sofreu uma pancada Ali na região Reinal Ali na altura Do rim Ele está botando a mão Nas costas Ali O Vitor não tem condição Para continuar não São Paulo vai fazer uma alteração Vai entrar o Valber Valber Camisa 13 No lugar de Vitor Alteração no time do São Paulo Vai Carlinhos O Valber ainda não entrou Cuca tocou para o Daniel Tentou na frente Para o Evair Entra Afasta Tira dali Toninho O jogador Adilson Volta agora com Toninho Chutou em cima do Palinha Toninho deixa com Edinho Baiano Aí o Cuca Evair Escapa Evair Foi calçado por trás Olha aí Calçado por trás Pelo Ronaldo E o Ronaldo já tem o cartão amarelo Vermelho Está expulso o Ronaldo Que tinha levado o cartão amarelo Agora leva o Vermelho Agora O árbitro achou que devia dar Expulso Portanto Quarto zagueiro Ronaldo do São Paulo Ele já tinha ganho o cartão amarelo Agora ganhou o cartão vermelho Você conferiu aí O Valber já está entrando em campo Talvez o Vitor nem saia O Valber que é um jogador Que atua mais ali pelo meio São Paulo O Palmeiras está pedindo Para o árbitro descontar Essa cera aí Aí o Evair E o jogador Carlinhos Pedem a torcida do Palmeiras Para gritar Para incentivar Para pressionar Para fazer barulho E a torcida atende na hora Aí vai entrando o Valber Com a camisa 13 Ele é um jogador Que atua Ele atua em qualquer lugar da defesa O Valber é um coringa Autêntico Como ele Saiu o Ronaldo expulso Ele coloca o O camisa 13 Valber no lugar do Vitor Agora o que ele pode fazer Olha a falta cobrada Segura o goleiro Zete O que o técnico pode fazer no caso É colocar o Cafu Que é lateral direito Também na lateral direita Para cobrir a ausência ali Do jogador Vitor Que contundido saiu E o Valber entrou Para fechar ali O lugar do Ronaldo No meio da área Mas o jogador Valber entrou no lugar do Vitor Porque o jogador expulso Obviamente não pode ser substituído Aí você confere A alteração E a torcida do Palmeiras Começa agora a gritar também A incentivar o time E o Palmeiras parte para cima Agora está equilibrado Outra vez em campo São Paulo vence por 2 a 1 Vamos com 16 mais 25 No tempo final Aí Toninho levando o Palmeiras para o ataque Dida Carlinhos Levanta na área Vai a Bahia de cabeça Passa a gente O goleiro Zete estava no golpe de vista Mas se essa bola vai para dentro Ele ia sair do retrato olhando apenas Veja lá Aí você revê Outra vez o lance Palmeiras 1 São Paulo 2 É a decisão do campeonato paulista Raí e Cafu para o São Paulo Daniel para o Palmeiras Vai Cuca Carlinhos Vai o Palmeiras Olha o Daniel Vai experimentar de fora Bateu Ele bate forte Mas nem sempre com pontaria Como se viu agora César Sampaio Zinho Aí na frente com o Cuca Voltando César Sampaio Palmeiras vai no jogo da paciência Procurando o momento certo Olha o Cuca Limpou Fez o cruzamento E vai e dominou de cabeça Para o Cuca Derrubado É pênalti Se o árbitro Se o árbitro não marcar Se o árbitro não marcar Não marcou O pênalti para mim Me pareceu Claríssimo Veja aí Claríssimo o pênalti Para mim foi pênalti O árbitro nada marcou O Evair devolveu a bola com inteligência para o Cuca Preparando-se aí Para entrar no time do São Paulo Mais um jogador Está no aquecimento Camisa 14 do São Paulo Olha o Dinho Olha o torcedor aí Bola cruzada Saiu o goleiro Zete Defendeu Entrou um torcedor de São Paulo aí Olha lá Lá vai ele Foi lá falar com o Zete O que o torcedor tem que entrar em campo né É o dia de glória dele É o momento de glória dele Está aí Apareceu na televisão E ele vai correndo dentro do campo Agora ele saiu E a polícia está olhando Ninguém faz nada Ele entrou Fez a papagaiada dele lá Tudo bem Agora vai lá conversar com não sei quem Tudo bem Não foi nem um policial para pegar o cara Tirar Se ele quisesse dar um tiro ali em alguém Ou bater com uma pedra na cabeça Igual aconteceu lá em Mato Grosso Tudo bem Palmeiras no ataque Daniel tocou para o César Sampaio Salva de bola com o Zinho Levanta na área do Palmeiras Era para o Evair Afastou a defesa do São Paulo Marcou a falta Do Daniel Em cima do jogador Do São Paulo Pintado Passamos de 26 minutos A essa altura No tempo final O placar continua Ainda o do primeiro tempo São Paulo 2 Um gol de Cafu Um gol de Raí Palmeiras 1 Gol de Daniel Os dois já tiveram jogadores expulsos Expulso Ronaldão do São Paulo Expulso O Mazinho do Palmeiras O Mazinho no primeiro tempo ainda Olha o cruzamento do Miller Na área do São Do Palmeiras Tira a Dida Completa Carlinhos de cabeça Bota na frente Aí o Valber Entra pelo São Paulo Domina Ronaldo Luiz Faz uma finta Sensacional A torcida gosta Manda para o meio Para o Pintado Vem no carrinho Corta bem pelo Palmeiras Daniel Vai embora Bola com o Carlinhos Palmeiras vai Todo para o ataque Olha o cruzamento Lá na esquerda Bola voltou Aí o Evair Recuou Bateu Zinho E é gol Gol Do Palmeiras Zinho Camisa 11 Tudo igual No placar Do Morubi O Zinho Bateu No cantinho Numa jogada Inteligente Do Evair Ele ficou Sem opção Dentro da área Veja aí Rolou para trás O Zinho Veio e bateu Do jeito que vinha Tudo igual No placar Outra vez Você revê Uma vez mais A jogada O cruzamento Do Carlinhos A cabeçada Do Cuca Para o meio Da área Dominou O Evair E recuou Para o Zinho Que na corrida Bateu Bola colocadinha No cantinho De Zete Sem chance Tudo igual No placar Aos 27 minutos Portanto Tudo igual No placar Do Morubi Palmeiras 2 Zinho Camisa 11 São Paulo Também 2 Palmeiras Já estava merecendo Este gol Palmeiras Partiu Para cima Neste segundo tempo Entra Entra O camisa 14 Tinho Sai Toninho Cerezo Na equipe Do São Paulo Alteração Feita por Tele Santana Tinho Camisa 14 No lugar De Cerezo Camisa 8 Tinho No lugar De Cerezo A segunda alteração No time Do São Paulo Já tinha saído Vitor Para a entrada Do Valber Agora sai Cerezo Entra Tinho Camisa 14 São Paulo Queima portanto Suas duas alterações Palmeiras continua Com o time Que começou Aí você confere A alteração Menos o Mazinho Que foi expulso Aí a bola Fica com o Cuca O Palmeiras Vai para cima Agora Dida Carlinhos Está tudo igual São Paulo Vai ter que chegar Junto também Vai ter que correr Atrás Aí o Carlinhos Acaba tocando Para fora O jogo Está esquentando Vamos nos aproximando Dos 30 minutos Da meia hora De jogo No tempo final E o placar 2 a 2 No Morumbi Aí a falta Cometida pelo jogador Do Palmeiras Toninho Em cima do Milan A falta cobrada Vai Valber O Valber Vai experimentar De fora Apenas ameaça Rola a bola Para o Camisa 14 Tinho Aí o Cafu Escapa da marcação Do jogador Edinho Baiano Vem para o meio agora Toca na esquerda Para o Ronaldo Luiz Cafu Palinha Recuando para o Pintado Aí o Camisa 3 Adelson Aí o Raí 75 minutos 21 segundos São 30 E 25 Do tempo final No placar 2 a 2 Palmeiras São Paulo E São Paulo Cafu e Raí Para o São Paulo Daniel E Zinho Marcaram para o Palmeiras Vai Valber Voltou para o Tinho Vai experimentar De fora É tiro de meta Apenas para o Palmeiras Teremos uma renda Possivelmente Ou quase certo Que será um recorde Em torno de 4 bilhões De cruzeiros Deve ter mais de 100 mil pessoas Aí no Morumbi Bola tocada Para o ataque Do São Paulo Lá vem o cruzamento O Miller não estava lá Chega primeiro Toninho cortando Pelo Palmeiras Ela volta com o Ronaldo Luiz Encostando para o Miller Lá vai o cruzamento Do Miller Sobe absoluto César Também o Miller Atrasou essa bola Para o goleiro do Palmeiras Apenas levantou a bola Para a pose E a defesa Do goleiro César 2 a 2 No placar Bola tocada Para o Dida Voltando para o Toninho Voltando na frente Para o Carlinhos Agora para o Daniel Edinho Baiano Tocou para o César Sampaio Ganhou o lateral O Palmeiras Espera a aproximação Do companheiro Vai Carlinhos Por ali César Sampaio Joga a bola Rápido na frente Procurava o Daniel Vai o São Paulo Aí o Ronaldo Luiz Vira o jogo Para o outro lado Para o Cafu Valber Levanta na área Sobe e afasta Edinho Baiano Ela volta com o Pintado Outra vez o Pintado Valber Tocou agora Para o Ronaldo Luiz Levanta na área Edinho Baiano Não brinca em serviço Uma vez mais A bola volta ali Onde estava O jogador Adilson Ronaldo Luiz Virou para o Pintado Aí o Ronaldo Luiz Levantou na área Para o Raiz Subiu César Segurou lá em cima A bola ficou ali Com o número 8 Daniel do Palmeiras Trabalhando com Carlinhos Voltando com César Sampaio Edinho Baiano César Sampaio Carlinhos Dida tocando na frente Aí o Valber O lateral favorece É o São Paulo Vamos com 34 minutos No placar 2 a 2 São Paulo e Palmeiras Primeiro da decisão Do Campeonato Paulista Olha o Evair Recebeu bem na frente Limpou Aí do Evair Já está bem marcado Teve que prender Voltou para o Cuca Bateu em cima No adversário Ela sobra então Para o Valter Para o Valber Sai jogando ali Com o jogador Camisa 14 Tinho Tinho Cafu Aí o Raiz Cafu Lá vem cruzamento De Cafu Tirou na cabeçada Daniel A bola sai Manual Favorece a equipe Do São Paulo Aí Raiz Vamos chegando A 35 minutos 35 no tempo final Faltando 10 minutos Para acabar O primeiro jogo Da decisão Do Paulista Aí o Valber Palmeiras Palmeiras prepara Uma alteração O jogador Maurílio Já está no aquecimento Aí Ronaldo Luiz Tocou para o Miller Vai o Miller Tocou Palinha A chance é boa Salva com o pé O goleiro César Salvou o Palmeiras De uma situação Dificílima O goleiro César Botou a bola Com o Valber Botou na frente Outra vez Para o Cafu Ele cruzou Vai entrar o Raiz E a gol Gol Do São Paulo O Cafu Salvou Outra jogada Para o São Paulo Uma bola Que já ia sair Veja outra vez Repare novamente A jogada Ela ia sair O Cafu Conseguiu cruzar Para o meio Outra vez O Raiz Entrou E escorou De cabeça Outra vez Você vê E o São Paulo Vai para frente De novo No placar Raiz Camisa 10 O terceiro Do São Paulo Nesse jogão No Morumbi E você revelou O gol Uma vez mais O Cafu Jogador Importantíssimo Nessa partida Para o São Paulo Aos 36 minutos Portanto O Raiz Coloca o São Paulo Na dianteira Novamente Três Para o São Paulo Dois Para o Palmeiras Um clássico De muitos gols De muita emoção Para o grande público Presente No Morumbi Olha o Raiz Limpo Fintou Tocou Limpou A jogada Olha a chance Do São Paulo Palinha cruzou Tentava O Cafu Seria um gol De justiça Se o Cafu Conseguisse Completar Essa jogada Outra vez O São Paulo Tirando 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 Aí o Camisa O Camisa 15 Que entrou O Maurílio No time Do Palmeiras Fintou 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 Aí o São Paulo Vai o São Paulo Vai com o Tinho É uma grande decisão Um grande jogo Que fazem São Paulo E Palmeiras No Morumbi Aí o São Paulo Vai com o Cafu Marcação Do César Sampaio Aí sai jogando Toninho Dida Toca na frente Aí o Valber Vai o Valber Tocou pro Raí Pro Tinho E a torcida Começa a gritar Olha o São Paulo Vai de pé em pé Cafu Tinho Agora calculou Mal o cruzamento Tinho Oitenta e cinco minutos Quarenta Do segundo tempo Raí Dois Cafu Para o São Paulo Zinho E Daniel Para o Palmeiras São Paulo Três Palmeiras Dois Entrevair dominando Pelo Palmeiras César Sampaio Aí o jogador Oito Daniel César Sampaio Limpou bem a jogada César Sampaio Cruzando E vai de cabeça Foi o Cuca Aí está Você revê a jogada A arrancada do César Sampaio O cruzamento E a cabeçada Do Cuca Por cima Aí por outro ângulo César Sampaio César Sampaio Manda para o meio Entra Raí Retoma Olha o Raí Houve a falta Falta do Toninho Vai ganhar cartão amarelo Cartão amarelo Para o jogador Toninho do Palmeiras A falta cobrada A favor da equipe Do São Paulo Pintado Tocando na área Chega fácil Para o goleiro César do Palmeiras 43 minutos Faltando 2 Para acabar São Paulo 3 Palmeiras 2 Aí você confere a renda 4 bilhões 165 milhões Mas é isso 4 bilhões 165 milhões 200 mil cruzeiros Para um público De 90 mil 688 Espectadores Dinheiro brasileiro É tanto zero agora Que nem dá É dígito Que não acaba mais 4 bilhões Você confere Uma vez mais Enquanto ataca Aí o Palmeiras 4 bilhões 165 milhões 200 mil cruzeiros Público 90 mil 688 Público pagante Portanto Nós devemos ter Bem mais de 100 mil Pessoas aí no Morumbi A bola ficou então Com o Daniel Tempo regulamentar Esgotado Ultrapassado Nesta altura Em praticamente 2 minutos Você vai conferindo aí 92 São 47 E 7 além do tempo No segundo tempo 2 além do tempo Vai Cafu Entrou na área Caiu Levantou Tem chance Bateu para o gol E errou O juiz deu o pênalti Pênalti Contra o Palmeiras Vamos acompanhar E conferir se realmente Houve o pênalti Tive a impressão Que foi fora da área Não Foi dentro da área Pênalti claríssimo Lá vai Raí Bateu E errou Gol Do São Paulo Raí De pênalti Aos 49 E 9 minutos 4 além do tempo Regulamentar No tempo final Raí De pênalti Faz o quarto Do São Paulo Agora São Paulo 4 Palmeiras 2 Quando termina a partida Fim de jogo Fim de papo No Morumbi Enquanto você acompanha Outra vez a cobrança Do pênalti 4 para o São Paulo 2 para o Palmeiras Fim de jogo no Morumbi São Paulo portanto Sai na frente Com justiça Nessa decisão E você acompanhou No Top Esporte O canal Campeão das emoções Tchau Tchau Tchau